Morreu Max Stahl, o jornalista britânico, e a quem foi atribuída a nacionalidade timorense depois de documentar o massacre do cemitério de Santa Cruz, em Timor-Leste, em 1991. O anúncio foi feito por José Ramos Horta, o ex-presidente da República Democrática de Timor-Leste. Este jornalista morreu num hospital na Austrália, vítima de doença prolongada, mas para trás deixa um legado. Max Stahl tinha 67 anos. A ação dos militares indonésios no cemitério em Dili, a capital de Timor-Leste, foi filmada pelo jornalista. Neste local estavam mais de 2 mil pessoas. Os militares abriram fogo sobre a multidão, mataram 74 pessoas. As imagens de Max Stahl correram o mundo e tiveram um forte impacto na opinião pública sobre a situação que se vivia em Timor-Leste.